Salve nerds galera, no vídeo de hoje, rezo um monte de animes com One Piece e Black Clover No One Piece nós temos aí, Zoro aprontando altas confusões um ano afora E também vemos um pouco mais aí sobre a movimentação da galera aí da rebelião né E cara, CP0 está em um ano, pois é cara Em Black Clover nós vemos o desfecho do julgamento do Asta Que cara, deu um problemão pra um monte de gente E mais o Asta no final, olha, tá com hype hein, o cara tá podendo hein Pô, olha, brabo Bom, se inscreva no canal, compartilhe pra ajudar quem quiser e quem puder, dá uma moral no padrinho Por apenas um real e bora pro vídeo, vamos começar com One Piece Vamos começar primeiramente falando do Zoro, tá Parte especificamente dele, onde ele está andando por aí Ele está completamente sem rumo na vida E ele tá numa casa de apostas ali, ele tá fazendo ali umas apostas ilegais E o cara tá tipo, ganhando todas Ele tá usando o hack da observação pra ganhar ali os joguinhos, muito foda É legal que, pô, já mostra que o hack dele tá, como? No auge né, tá lá em cima Pô, com o hack o cara tá conseguindo ver as paradas, é bolado né Só que o dono ali do estabelecimento viu que tava perdendo dinheiro e começou a trapacear Aí o Zoro deixou passar uma vez Deixou passar, acho que mais uma vez Na terceira foi quando ele perdeu a linha ali e mandou o tornado do dragão com os braços, mano Ele não usou nenhuma espada, ele usou os braços, o movimento dos braços dele Fez um tornado que arrancou ali a mesa, jogou tudo pro alto, quebrou o teto, caramba 4 E mostrou que tinha um piroca ali embaixo da mesa Aí o... começa a confusão né Porque o cara viu que o esquema dele foi desfeito Né, chamou os cupins ali pra enfrentar o Zoro Um deles vai pra cima, o Zoro pega a espada do cara e nocauteia ele rapidamente E aí ele manda o Itorio Taishinkan, também traduzido como Terremoto do Dragão Eu tenho certeza de que não é isso, mas beleza Cara, muito foda mano, muito foda essa técnica Mostrou ali que ele pode nocautear várias pessoas ao mesmo tempo Interessante que ninguém parecia estar realmente machucado fisicamente Então como essa técnica age exatamente? Será que ele ataca a alma da pessoa? Tipo... tipo um Brook da vida? Medo louco né Bom, não sei, eu sei que a galera foi nocauteada e ele pegou o dinheiro e foi embora né E tinha um cara ali puxando o saco dele que é o Tonoyasu Que tava no barquinho lá, né, junto com ele E agora o cara viu que, pô, esse cara aqui é forte, eu vou ficar andando com ele Segurança, claro A gente não tem ainda muita informação sobre esse cara aí, mas Pode ser que ele seja um personagem interessante no futuro Também além dessa parte aí do Zoro, a gente viu a parte do Frank, da aventura Onde ele tá aí puxando o saco do construtor lá, o Minamoto O cara que fez a construção do Kaido E cara, o Frank ficou um tempão puxando o saco desse cara Só pra no final descobrir que o cara não tinha a planta da casa lá do castelo lá do Kaido Porra, que sacanagem né, filha da mãe né O Frank ficou bolado, destruiu o cara, destruiu a casa do cara, destruiu tudo, o cara ficou bolado E aí começou uma guerra ali, uma perseguição que o Frank ia atrás das pessoas que tinham pego a planta do castelo do Kaido Só que foi um passando pra outro, foi passando pra outro, foi passando pra outro E o cara não chegava a lugar nenhum Até que o último cara que ele achou falou que ele Alguém, tipo, tá com alguém de Kuri E ele não sabe quem é E aí o Frank ficou sem direção, porra Qual foi? Agora não tem mais como perseguir, tá ligado? A planta já era, acabou Porra, complicado Enfim E aí ele reporta depois lá pro Kinemon Kinemon está em Kuri A galera lá, a galera lá do, tá querendo dar o golpe aí no Orochi Eles estão em Kuri, né E a gente também vê aí a parte dos Minks Os Minks eles estão roubando as fábricas, né, do Kaido e do Orochi Pra poder pegar mantimentos, armas e tal E eles deixam um bilhete botando na conta do Ashura Doji Olha só que legal Muito foda né mano, e aí já era, sabe como é que é Bom, a ideia seria forçar o Ashura Doji a lutar contra o Kaido E aí eles poderiam fazer uma aliança durante os eventos Mas, vamos ver, vamos ver se isso aí funciona ou não Bom, uma outra coisa interessante também aí foi a CP0 Que a CP0 estava conversando com o Orochi E eles é que estão pegando essas armas Eles estão comprando as armas do Mercado Negro E agora que o Doflamingo está fora da jogada O único recurso deles é o Orochi, tá ligado E o Orochi sabe disso Ele joga na cara ali, né Que é a única fonte deles atualmente Pra suprir a demanda, vai E por que que a CP0 está comprando esse armamento pra Marinha Não é possível que a Marinha não consiga criar armas, tá ligado Tipo, é a Marinha Os caras estão do lado do governo mundial Se alguém deveria ter acesso a recursos É a Marinha, né Então, pô, estranho, né Mas beleza E aí eles falam um monte ali na frente dos caras Tem uma hora aí que ele dá um tiro em um deles ali Com uma garrucha Mas não faz muita coisa, na real E ele ainda mostra ali que ele tem um poder ali, né Que ele tem uma espécie de... Eu acho... Eu acho que é uma espécie de smile Não sei se é uma fruta aquela ali não Mas ele vira um bicho com várias cabeças, né Que a gente viu no episódio passado dos dragãozinhos E, cara, interessante, interessante, interessante Será que é uma fruta mitológica? Ou talvez uma smile de uma fruta mitológica? Zulan, né Pode ser, né Então, assim Vamos ver como é que fica aí Nos próximos episódios O Orochi E também a CP0, né E provavelmente o Rob Luce tá aí, né Bem capaz Bom Também vimos aí o... Vai, o término da procissão Da Oiran Que é com Murasaki, né E na real mesmo Essa cena em si Não mostra porcaria nenhuma Só mostra que acabou a passeata E ela chegou no castelo Dorote Mas ela tem ligação com a cena seguinte Onde a gente vê o Momonosuke treinando espadas E ele tá falando ali com a Otama E a Otama questiona ali sobre ele ter um... Alguém, né Alguém vivo E o... Momonosuke fala Que ele tem uma irmã Que se ela estiver viva Né Ela... Teria agora uns 20 e poucos anos Isso foi mostrado logo na sequência Após a procissão Se eu tivesse que chutar Eu diria que a Komurasaki é A Ryori, né Que é a filha do Oden Talvez Talvez É bem capaz de ser Pelo menos foi o que a cena toda Deu a entender aí Mas bom Vamos ver Vamos esperar pra ver Essa resolução aí Nos próximos episódios, né Falando agora de Black Clover A gente vê que a notícia Do julgamento do Asta Se espalhou rapidamente Né A gente vê algumas pessoas ali Como A Madre Teresa Que de Teresa não tem nada E o... Neig também Que é um dos primeiros caras lá Um dos primeiros inimigos Lá de Black Clover Que virou amigo aí da galera É... Legal de ver que Deve ter alguma aparição aí Só além dessa De repente ele vira um touro negro No meio da... Da história que se... Que vai ter a seguir, né É bem capaz Porque eles vão precisar De toda ajuda possível E bom Aí depois a gente passa para O Asta Que está sendo julgado ali Pelos nobres, né Ele tenta chamar a atenção Dos nobres e não consegue Ele não consegue falar Que ele é inocente Tá ligado? Fora que Ele nem pode Porque É a dele que tá na reta Ou a da galera, né Que virou elfo lá Contra a vontade e tal, né E parece que vai dar Tudo errado pra ele Mas Eis que aparecem Os touros negros Muito foda, mano E eles vêm Pra salvar o Asta Fazendo balbúrdia Mermo Os caras não tão nem aí Entendeu? Os caras são malucos E apesar de eles fazerem Aquele caso todo Isso é totalmente relevante Para a causa do Asta Mas eles Põem a mão no fogo Pelo Asta E o Danete Okira Acaba sentenciando eles A virar fugitivos Né E eles aceitam de bom grado Pelo Asta Olha a moral do moleque Pô Se falar que o Asta Não tá com moral Mentiu, cara Puta que pariu Né Fora que O Danete Okira Ali acaba Tretando Com os touros negros Ali Ele usa O poder dele Pra balancear Os poderes dos caras Basicamente O poder dele Ele analisa Os poderes do cara E depois de analisado Ele pode Diminuir o poder O quanto ele quiser Mais ou menos isso Ele controla o poder inimigo É mais ou menos isso E ele fez com todo mundo Só que com o Asta Além de não funcionar Aquela magia dele De quebra de maldição Funciona nesse poder aí Então não adiantou Porcaria nenhuma E pra piorar O Danete Okira O Yami ia pra cima dele Pô Coitado né Do cara O Yami ia cobrir De porrada ali Ou pelo menos Eu cuidava a entender Mas Eis que surge Nozel Silva E o fogo leão Também aparece Mostrando aí Cara Que Por alguma razão Eles também não querem Que o Yami trete Com o Danete Okira Parto pra cima Mas na verdade O que eles fazem ali É basicamente Como eles são nobres Eles tem autoridade Vai Ou pelo menos Os outros nobres Vão entender Vão ouvir eles Eles põem a mão no fogo Também pelo Asta Sacou? E aí os outros nobres Pô Os caras são nobres Deve ter Eles ficaram no mínimo Curiosos ali Pra não tentar Dar um fim no Asta Ali agora Pra não Concluir a sentença E cara Muito bom Além deles evitarem Que o Yami Faça alguma merda Porque Atacar um Kira Pode não ser uma boa ideia Acho que a gente Entendeu aí Que atacar os Kira Pode não ser uma boa ideia E eles também Tem uma Missão ali Que o próprio Rei Mago Július Mandou para o Asta E para os Touros Negros De que eles tem que provar A inocência do Asta Sacou? Eles receberam uma missão E como eles estão em missão Eles ainda não podem ser julgados Eles tem que primeiro Vai saber aí Se eles falharem ou não na missão Se falhar Vai todo mundo Caralho Porque todo mundo Tá botando a mão no fogo Pelo Asta Isso pode dar merda Até mesmo Para as outras casas nobres Pô O Nozel Defendeu o Asta Caraca Tipo É muita coisa Vai Nozel Defendendo o Asta Foi muito foda de ver E o Fogo Leão Já era esperado Mas pô Muito foda de ver Que essa galera Imponente Tá botando a mão no fogo Pelo nosso Querido protagonista Foi muito foda de ver ali E acabou que o caso Ficou aí Vai Ficou eles por eles Não foi ainda concluído Tá em pausa Tá em recesso Vai Pelo menos até que seja concluída aí A A missão De Encontrar as pistas Sobre o Que aconteceu aí Em relação Ao demônio Que atacou o Clover Tá Outras coisas que a gente vê também Sobre esse episódio aí É A galera presa O Poisoite Revite O Hades A Seile O Valtos E é legal de ver Que tipo assim O O Hades Ele não era pra estar ali O Hades Ele era Podia ter fugido Mas ele seguiu o Valtos Que ele tava querendo Falou que ia espiar os pecados dele Né E Pô Ele foi Tipo ele se rendeu Chegou lá e se rendeu E o Hades foi atrás Porque ele é burro É muito bom Cara É muito muito bom Muito bom mesmo E o Carcereiro Entre aspas ali Da Que tá vigiando eles ali Enquanto eles Acabam Vai Liberando ali Os destroços Né Da cidade Que tá toda destruída É justamente o Jack Ou estripador Então É melhor não sair da linha Vai Só por ele ter falado Bobagem ali O cara já chegou Mandando um cortadão Imagina Vai brincar com esse cara aí Vai dar mole Cuidado hein Bom Também no finalzinho É necessário um julgamento E Caiu no colo do Aista Né Ser o bote expiatório Mais ou menos isso E ele saiu ali Falando Até falou ali Pô Que bom Que alívio Que você Ainda tá por aqui Que bom Que funcionou Essa ideia E tal Mas Vai também Cair no colo dele Né Porque o próprio Raybal Tá botando a mão no fogo Aí Mas Vamos ver Vamos ver como é que Como é que se sucede Isso aí Né E depois a gente Vê o Marx Que ele Volta ali Né Fala com o Júlio Criança e tal Todo triste Né O Júlio Dá um abraço Nele Calma Vai ficar tudo bem Que não sei o que E o O cara já chegou Ó Tem trabalho Aí Ferrou o Júlio Mesmo sendo criança Vai ter que ralar pra caralho Porque a papelada Se acumulou De veras Pois é Bom Bem legal de ver aqui Vamos ver agora Como é que vai ser Aí Como é que eles vão Vai investigar Esse caso aí Dos demônios Né Será que eles vão Para o reino de Spades Ah Esse reino aí Era mal acumulado Com os demônios Se eu bem me lembro Na descrição Então É bom ficar de olho Bom É isso aí cara Comentem aí Os comentários são de vocês Se inscrevam e compartilhem Eu vou ficando por aqui Valeu Nerd Fui